Oi e aí pessoal tudo bem seja muito bem vez do canal e ouvir games dessa vez trazendo o episódio 48 da sede e o truque 102 Brasil que é o mapa e a expandam a América estamos os 48º episódio estamos o caminhão da Scania caminhão verde da carga de rica transporte vão fazer próximas a minha viagem essa viagem será de louças de 26 toneladas o destino Sérgio só um Joaquim Stalkers a renda 7 do 2817 tudo bem vamos para viagens para que a ver se de boa no truque se introduz tudo bem e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nosso canal e ativar as notificações cada vez que nós do canal e ouvir games rolaçados aproveita siga no Instagram a o canal e ouvir na descrição o teu vídeo testão fórmula 2006 Maricapt Maricapt City entre os jogos a sempre as nove e as sete da noite tudo bem vamos lá pegar a viagem agora tudo bem é boa é a nossa casa está bem incrível os gráficos e abriu o sinal tudo bem o sinal verde e para 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 boa E aí... o lugar de cama já vejo o sinal verde tudo bem vamos lá a festa bem tranquila sem problema nenhum Deixar sem mapa interativo Para o tempo A viagem vai durar 850 quilômetros de viagem Que é uma viagem bem longa E eu espero que sim Vamos ver de continuar Para, para, para Boa Lá 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 Vamos pegar a rodovia agora, tudo bem. Igualizei esse jogo, mas os gatos mudaram tudinho, igualizei o mod, agora tá bem legal ainda. O caminhão tá bem mais rápido do que antes, mas assim que seja, vamos lá, nossa estrada bem legal, nossa estrada tá bem pra caramba, vamos lá, 31, 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 32, 31, 32, 32, 33, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 36, 36, Schwarzer, 36, 37, 37, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 43, 44. e é uma carga articulada vou ver a câmera 8 câmera 9 nossa carga tem a caramba cheio de cargas e tudo isso é uma carga tão grande é muita carga do céu e também e lá eu vou passar o caminhão tudo bem o que tá faltando nossa 773 uma do céu olha o caminhão passando e liga o que é perigo que não pode passar passar essa rodovia nossa senhora rodovia também tem de boa essa rodovia bem vamos lá nós os gráficos são iguais dentro aqui não do mapa é igualzinho a diferença é o Brasil sim o bote é bem legal o mod então muito simples esse mod que não vai passar lá 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 bem vamos ultrapassar a minha avó aqui não está chovendo nada para chover agora tá tranquilo agora tá bem seco agora tudo bem tá bem seco e não vou ter feito um monte de água e não vai ser que não é mais só que tudo bem Seu limpo agora de novo, tava chovendo no início da gravação, bem, vamos lá. Vamos reduzir a velocidade, vamos passar o pedaço, vamos com o pedaço agora, tudo bem. Passagem custa 3 mil, tudo bem, já abriu o pedaço, já liberou, tudo bem. Vamos lá, vem. Vamos lá. Vem. 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 Para, 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 para o caminhão passando eita do céu Eita do céu Eita do céu Eita do céu Nós temos 100 km no início dessa viagem O hospital de torredo Eita do céu Uma rodovia tão grande Uma centro rodoviária Eita do céu Vamos chegar na metade dessa viagem e eu já volto Tudo bem Vou gravar, voltei aqui, já estamos chegando na oficina Só fazer pequenos reparos do caminhão Tudo bem, já está ok Voltei aqui, já estamos chegando na oficina Já cheguei na oficina, já parei Vamos dar um enter, só vou fazer a oficina Só reparar os caminhos pequenos O caminhão, tudo bem Vamos voltar agora de novo, tudo bem Vamos lá Cadê o ré? Vamos pegar de volta agora, tudo bem Tudo bem A viagem foi tão longa A viagem foi tão longa A viagem foi tão longa Está faltando 234 km Daqui a pouco vamos chegar no último final Já chegamos a Jocaba Tudo bem Abriu agora Eita Vai Travou o caminhão Eita do céu O caminhão travou Vamos lá Deu boa Agora Cuidado só um 12 de rebote Tudo bem 0% Já zerou tudinho o caminhão Vamos lá Fez reparos rápidos do caminhão Chegamos A cidade Vamos chegar A São Joaquim A São Joaquim Daqui 290 km Faltando Restando os quilômetros Um destino tão Felicizante Como a viagem Que eu sejo Muito Essa viagem Eu espero que a viagem seja de boa Ele está de boa Porque Já fazemos Temos uns poucos danos No caminhão De 21% Mas Eu parei o caminhão Agora o caminhão está bem Boa De novo Porque os cargos De ser pagos No pegador Quando vai terminar a viagem Tudo bem Vamos lá Chegamos a 117 km por hora A viagem Tudo bem Chegamos a Chegamos a Campos Campos novos Tudo bem Campos novos Descobertos Tudo bem 202 km Estou deixando muito rápido Em duas cidades Ao mesmo tempo Mesma rodovia Aqui Daqui a pouquinho Vamos virar A esquerda Agora Vamos pegar Mais uma estrada Vamos chegar a Lages Agora Tudo bem A mesma rodovia Mesma rodovia Acontecido É outra Outra cidades Que é Lages Bem Os gráficos estão iguais Do truque da Europa Não tem a diferença É o mapa É o mod É igualzinho Mas é A semelhança é brasileira Mas é igual Bem As texturas Tudo do português Tudo É igualzinho Nenhuma diferença No contrário E assim vai Tudo bem Vamos ver Tem mais aqui Vamos chegar a estrada Estreita Agora de novo Uma estrada Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Os buracos Da rodovia Tudo bem Vamos lá Pegar Lages Agora Tudo bem Pegar Lages Tem que ir aqui Vamos chegar Chegar São Joaquim Vem faltando Vem faltando Já já Eu volto Voltei aqui Já estamos Quase chegando Já estamos No final das rodovias Já estamos 71 km Voltando Tudo bem Vamos chegar A São Joaquim Aqui O bichinho é Louças Vamos chegar Stocks Parar Stocks Para terminar A entrega agora Tudo bem 66 65 km Agora Faltando uma hora Faltando uma hora Para acabar a viagem Tudo bem No meu truque O meu truque É bem mais rápido Na real Vamos lá Vamos lá É Nossa tem cheio de Camus e Muitas coisas aqui Nossa do céu Tanta coisa Nossa do céu Não De contramão De contramão Está contrapassando de boa Mas então Andar contramão Não tem problema Não Pode dar multa Contrar contramão É um problema Sempre Eu vou voltar aqui E o truque Pode Mais uma multa Contramão Tudo bem Está contrapassando o caminhão Mas o lugar Não é proibido É proibido É sim Ultrapassar Ultrapassagem Na rotofia Como acontece No Brasil Na rotofia das brasileiras Ok Quase chegando Faltando 40 km Agora O caminhão está bem Devagarinho Mas é normal A subida Começa a diminuir A velocidade Quando chegar A descida Começa a aumentar Mais Então Vem Vamos lá 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 Tentei o que está Saltando quase chegando agora, o som está bem aproximando, está bem aproximando o som, vamos ver aqui, próximo, quase 3 horas, mas está bem longe para chegar, mas está normal, faltando 23 minutos agora, não vou descansar no meio da viagem, está normal, não tem problema nenhum, porque eu estou no caminho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 15 quilômetros agora, tudo bem, 10 quilômetros, tem mais um posto aqui, mais normal, perto do posto, estamos quase chegando na som Joaquim agora, tudo bem, uma atenção maior, chegar ao fim dessa viagem, é uma ação total, como sempre, é uma emoção do grande, os tripiranga é maior, os tripiranga, não sei se estão iguais, aqui, pergunta só o Joaquim, opa, segura, não, 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 ah, meu Deus, quase, o caminhão está, eita do céu, o caminhão quase, capotou no meio do fim da viagem, tem problema não, chegamos finalmente, vamos lá, gente, vou virar agora, tudo bem, vamos lá, vou botar o Enter, tem que colocar aqui, vou lá, acho que é um pouco difícil aqui, mas tem problema não, vamos lá, eu espero que sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, vamos lá, vamos lá, aqui, tudo bem, vamos lá, aqui, tudo bem, a gente não entrega a E-box, tudo bem, satisfatório, tudo bem, boa, faltando de 579 chegando no ASPS 36 quase chegando a 19 tudo bem bom pessoal espero que vocês gostaram desse episódio da série de O Turco C82 que o mapa é a a agir só nos comentários se você gostou do episódio deixa seu like se inscreve no nosso canal ativa o sininho das notificações big beijo até o próximo vídeo fui Tchau Tchau